Olá a todos, eu sou a Ana e hoje venho-vos falar de alguns livros que eu quero muito reler. Então pessoal, aqui em novembro estamos a percorrer o projeto das releituras. Se não sabiam, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o link para o desafio, que é basicamente em novembro reler, portanto pegarem num livro que queiram muito ler novamente e fazer essa releitura. Aqui há pouco tempo eu partilhei já o meu tibiar, portanto os meus planos de leitura para este mês, mas ao fazer esse processo tenho em conta que eu tenho imensos livros que eu quero reler e seria impossível eu encaixá-los todos num só mês. Então eu hoje venho-vos falar de alguns, sim, sublinho a palavra, alguns livros que eu quero muito reler e que não consegui encaixá-los agora em novembro e provavelmente também não os conseguirei reler nos próximos tempos, mas são livros que estão assim mais no topo da minha lista para fazer releituras. Antes de eu começar com a lista, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever porque é muito importante para ajudarem aqui o meu projeto a crescer. Não se esqueçam também de deixarem o vosso gosto se gostarem deste vídeo e partilharem com todos os vossos amigos que adoram este tipo de vídeos, que adoram ouvir falar sobre livros. Então, tenho aqui uma grande pilha, como vocês já perceberam pela imagem, e vou começar pelos mais óbvios, acho que é mais fácil. E claro, vou mostrar aqui muitos clássicos, vocês já sabem como é que eu sou, adoro clássicos. Então, um dos primeiros livros que eu gostaria de ler era Jane Austen e eu tenho aqui orgulho e preconceito, mas poderia ser qualquer obra de Jane Austen. Jane Austen é uma das minhas autoras clássicas preferidas de sempre, tenho vários vídeos a falar sobre isso. E eu já não leio as obras dela há muito tempo. Então, orgulho e preconceito, cessuado e bom senso, persuasão, Mansfield Park, mesmo o Ema, que é dos que eu menos gosto, e Abadia de Northanger, são obras que eu gosto muito, apesar de eu já ter dito que a Ema é o que eu gosto menos, mas gostaria de ler todos eles. Reler hoje em dia, mais adulta, mais madura, a tentar ver se ainda gosto das obras da mesma forma, se ainda penso da mesma forma, se encontrei algo de novo. E adoraria ler também as obras incompletas dela, o Catherine e os The Watsons, que foram os que eu li há mais tempo e que são obras que eu gostei mesmo, mesmo muito, obras que Jane Austen deixou inacabadas. O Saddington, que é o mais recente de Jane Austen, eu li recentemente, portanto para mim não fazia sentido já fazer uma releitura, portanto talvez daqui a uns aninhos, mas neste momento, nesta fase, acho que não fazia sentido estar a reler, mas os The Watsons, especialmente, que é uma história espetacular, que merecia ser adaptada, que merecia uma continuação, ainda por cima Jane Austen deixou uma nota de como é que iria acabar a história, portanto nós sabemos que princípio e fim, portanto faltaria ali o meio só desenvolvido e eu acho que merecia tanto, tanto, uma boa adaptação assim daquelas, bom, que a gente sabe, mas eu quero muito, muito reler as obras de Jane Austen, acho que esta é óbvia, já a referi várias vezes por aqui, portanto vamos tirar aqui o óbvio da frente, e vamos para uma segunda que também é bastante óbvia, que é as obras das Irmãs Bronte. Eu tenho aqui a Jane Eyre porque foi um dos que eu mais gostei, acho que das Irmãs Bronte, todos eles, isto é capaz de ser o que eu mais gostei, e que também já li há bastantes aninhos, e o que eu gostava de ler, eu na altura li numa edição bastante fraca, portanto eu tenho que esperar ser que esta seja um bocadinho melhor, tenho bastante presentes à história, mas não tanto passagens, não tanto acontecimentos aqui, acabei por não ver muitas das adaptações que existem desta obra, existem oito diferentes, a última vez que vi, portanto são muitas, e gostava muito de reler as obras das Irmãs Bronte, portanto Jane Eyre, O Mundo dos Vendavais, de Emily Bronte, e depois de Charlotte, o que é que nós temos mais que eu já li que queria releir, queria releir o Professor, que gostei na altura, e também li numa edição bastante fraca, e gostava de fazer uma releitura, e eu li o Shirley, esse é um bocadinho que eu estou na dúvida, porque eu li o Shirley e não gostei, mas a minha tradução era muito má, e fiquei na dúvida se uma tradução melhor, se seria de facto melhor, não sei, mas esse não vou incluir para já neste bolo, quero muito releir o Agnes Grey, da Anne Bronte, portanto há aqui vários destas autoras que eu gostava muito de reler. Agora, vou-vos falar aqui de alguns mais infantis, também clássicos, que é os Mulherzinhas. As Mulherzinhas eu li na minha infância, uma versão canhamentinha em português, mas que eu creio que será ligeiramente adaptada, porque depois mais tarde eu li em inglês, eu tenho uma edição muito bonitinha em inglês, com aguarelas mesmo, mesmo muito bonita, e li em inglês, e não me lembrava de grande parte das coisas, portanto eu espero que fazer uma releitura em português consiga de facto consolidar, todas as leituras que fiz estão diferentes. Este é o primeiro de quatro volumes, em Portugal só saíram dois, o terceiro foi publicado só numa versão adaptada, eu acabei por ouvir os outros em audiobook, mas gostava muito de reler em português numa edição completa, o primeiro e o segundo, pelo menos que são os que existem, e eventualmente até fazer uma releitura depois dos outros, em audiobook ou em inglês, mas gostava muito de pegar nestes primeiros e ler em português, na minha língua materna, não é? Estas obras que marcaram tanto a minha infância. Falando em obras que marcaram a minha infância, um livro que eu também ando sempre a dizer que tenho que reler no dia destes, é o Diário Dan Frank. Eu li-o... no meu início da adolescência, penso eu, eu gostei mesmo, mesmo muito, entretanto sei que já saíram várias versões, algumas mais completas, outras mais incompletas, mas a minha mãe tem uma edição bastante recente lá em casa e eu qualquer dia tenho que ir lá roubar para ler, porque, de facto, eu tenho presente algumas passagens, tenho presente aquilo, o sentimento de ter gostado tanto, mas gostava mesmo de fazer uma releitura agora adulta. Outros livros da minha infância que eu gostava muito de reler, eu ainda referi no meu TBR para este mês, mas eu acho que será muito difícil lá chegar, são os livros da Anne de Blayton. Eu tenho aqui o Colégio das Quatro Touros, portanto em inglês de Mallory Towers, mas eu na minha infância li também as Gémeas de Santa Clara, li os cinco inteiros, li os sete, não tenho certeza se li todos, 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 mas li a grande maioria e li alguns daqueles de Mistério e de Aventura e eu gostava muito de revisitar a Anne de Blayton, de fazerem uma maratona dos cinco novamente, uma leitura destes, das Gémeas, acho que seria de facto muito, muito bom e acho que ia trazer aquela nostalgia, da infância, são livros que eu gostava mesmo muito de recitar o dia destes. Outro livro da minha infância, ou dois livros mais especificamente, são uma série da Arca, que são da Margot Benary Ismert, penso que é assim, é uma autora alemã, salvo erro, portanto eu não sei muito bem como pronunciar, a minha mãe tem a Arca e a continuação, que é Rowan, a quinta, não tenho a certeza, mas eu acho que consigo encontrar as duas capas, portanto eu vou deixar os dois primeiros aqui, o restante dois nunca foram publicados em português e eu obviamente não leio na língua materna da autora, portanto estes são os únicos que eu conheço e que li e sei na altura que gostei mesmo muito, mas lembro-me bastante pouco, portanto gostava mesmo de voltar à história e perceber o que é que me fez sorrir com aquela história, o que é que me fez gostar tanto e acho que gostava mesmo de revisitar, são livros mesmo muito antigos. Ainda sobre livros de infância, eu adorava revisitar e continuar com a série Dodet-Sol Morrisse. Para quem não conhece, esta é uma autora portuguesa, apesar de ter o nome assim, e tinha uma série composta por várias séries de personagens que a minha mãe tem na sua grande maioria e que eu comecei a ler em miúda e que adorava, eu dizia que era a minha autora portuguesa preferida na altura porque também acho que eu não lia muito mais autoras portuguesas juvenis, mas começávamos com a história de uma família com três filhos e depois as aventuras do dia-a-dia, portanto mais velho na escola, depois a segunda, assim assada, as aventuras de ser criança, de ser adolescente, de crescer e depois esta série ia-se fundindo com outras, com outros personagens, depois as vizinhas, depois os amigos, depois os colegas, ia fazendo várias séries que iam dando continuidade até que se chegava à última série que era Nove Mulheres e Meia, penso eu. Nove Mulheres e Meia porque são as nove raparigas da história, já agora mulheres, e a meia porque era uma que ainda era criança. O que é que acontece? Nessa altura estalou o 25 de Abril e como Odette Samorris era salazarista, o que acontece é que houve muitas editoras a recusarem-se a continuar a publicar, então os livros ali começam a ser assim um bocadinho, ok, o seguinte foi publicado numa editora, o seguinte já foi noutra, o seguinte já foi noutra, e os últimos, que eram das minhas personagens preferidas, a minha mãe nunca sequer conseguiu chegar a comprá-los, então eu mais tarde cheguei a encontrar alguns em alfarrabistas e comprá-los. Eu, mas não cheguei a ler porque entretanto passaram-se muitos anos, entretanto já não tinha a história muito presente e queria muito fazer uma releitura, portanto qualquer dia eu meto-me a releir esta série toda de início ao fim e procurar os poucos que ainda me faltam. Se conhecem esta história, se já leram, partilhem comigo porque eu adoraria saber, adoraria encontrar alguém que conhece estes livros e que é que eu estou a falar. Agora, já não tanto a infância, agora já mais crescida, eu gostava muito de reler e sei que não os li assim há tantos anos, mas gostava muito, muito de reler, Os Jogos da Fome, da Susan Collins. Portanto, Os Jogos da Fome, O Enxamas e A Revolta. Estes livros são incríveis, são super curtinhos, são de estopias, acho que toda a gente já ouviu falar por causa dos filmes, os filmes estão muito bem adaptados e eu adorei os livros, adorei, 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 adorei e um dia destes gostava mesmo muito de fazer uma releitura e sei que a faria assim não abrir e fechar de olhos porque eles são, de facto, super rápidos de ler são uma leitura compulsiva e trazem tantas mensagens muito além da aventura, do drama e do romance, trazem crítica política, crítica social de algo que é muito relevante nos dias de hoje que nós vivemos e eu gostava muito de fazer uma releitura destes e eu sei que não sou a única que eu já vi aí meninas no booktube a partilhar o mesmo, portanto, já o mesmo de reler estes livros são espetaculares. Agora, mais uns clássicos, vou-vos falar da Ana Karen Inadley, o Tolstoi, já referi isso quando chegou esta edição cá a casa, eu li em audiobook há uns anos atrás, gostei muito, muito mais do que estava à espera, gostava muito de releer em português, de assimilar, só que são livros bastante grandes, mas eu gostei, portanto, eu sei que vou gostar da releitura, eu sei que me vai saber bem, é só mesmo aquela coisa de sei que vou perder tanto tempo a releir uma coisa, mas eu acho que nós temos todos que ultrapassar isso, daí ter criado também um desafio, mas eu gostava muito de releer o Ana Karen Inadley. Mais um clássico, este menos conhecido, não conheço ninguém que tenha lido este livro, é o Stepping Heavenworth, The Mrs. Apprentice, eu li este livro em audiobook, vi a sinopse, pareceu-me interessante, a gente tinha muito boas pontuações, eu não, porque não, eu na altura fazia muitas viagens de autocarro, e então ouvia os audiobooks, eu adorei o livro, adorei, 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 então depois comprei-o numa edição em inglês, não é, o livro não é muito longo, tem 300 e poucas páginas, é um livro sobre fé, acho que o título é alusivo, é um livro muito sobre as escolhas que fazemos, sobre a fé e sobre como é que às vezes achamos que a vida vai seguir por um determinado caminho e muitas vezes a vida troca-nos as voltas e muitas vezes somos surpreendidos e muitas vezes quando acreditamos nas coisas, as coisas dão-se de forma diferente e eu gostei-me muito da leitura, portanto é um livro que eu gostava sem dúvida de reler. Este, não um clássico, mas um livro que eu também já disse aqui no canal várias vezes que eu queria reler e que estive tentada a incluir este mês mas sabia que era impossível que não ia conseguir, é A Última Concobina da Leslie Downer. Eu adorei este livro, comprei-o super baratinho em liquidação de stock, ela é da Don Quixote mas estava mesmo a esgotar, não sei se neste momento ainda o consegue encontrar, tem um tipo de letra bastante grande, apesar de ser um livro grandão, é passado no Japão na altura da revolução, é uma história, é uma ficção histórica incrível sobre A Última Concobina de um senhor muito, muito importante e de uma época onde isso estava a desaparecer, em todos esses conceitos estavam a desaparecer, onde muitos americanos já tinham vindo para o Japão, onde estavam a encurtir hábitos, a encurtir novas palavras e é uma história de amor numa época onde nem sequer existe a palavra amor. Portanto, é uma história lindíssima e eu adorei e adoraria reler este livro mesmo sendo grande porque sei que iria gostar muito da releitura talvez ainda mais do que da primeira vez que li. E por último eu queria só mesmo referir que eu adoraria reler os livros da Eleanor H. Porter que é a autora da Pauliana, eu adoraria reler a Pauliana e as outras obras dela. O Don, adoro, 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 a Mary Marie, ou o Money Money, adorei este livro, os rimas gregalhadas. Ela tem tantas obras que para mim que falaram comigo que me fizeram sorrir que me fizeram chorar, que me emocionaram. Adoro a estuda escrita dela e adorava. O Miss Bill e a trilogia é espetacular, merecia uma excelente adaptação de televisão porque é incrível. Eu adorava reler estas obras e acho que não podia deixar este vídeo sem a referir porque é uma autora que de facto está no meu coração e eu gosto muito muito das obras dela. E é isso, pessoal. Eu podia continuar e podia continuar e continuar e continuar e trazer-vos mais livros e mais livros que quero reler e de certeza que quando estiver a editar este vídeo eu vou-me lembrar, olha, podia ter incluído aqui aquele e mais aquele e mais aquele. Estes são só alguns, são só alguns livros que eu quero mesmo muito reler que olhei para eles agora, para novembro, mas era impossível ler isto tudo, é mesmo fisicamente impossível. Portanto, ficarão para outros momentos, para outros momentos de releitura, mas digam-me em baixo que livros é que vocês adorariam reler e que não vão incluir tão cedo que não vão fazer por qualquer motivo. Deixem-me em baixo que eu adoraria saber e digam-me também se já leram algum destes que eu falei e se estão curiosos também para fazer uma releitura ou para lerem pela primeira vez. Deixem-me tudo aí em baixo porque eu adoraria saber. Estejam atentos porque nas próximas semanas vamos ter mais vídeos sobre as releituras, ok? Eu sei que vocês gostam sempre destas listas, portanto, nas próximas semanas vamos ter pelo menos mais dois vídeos sobre isto e não se esqueçam de deixarem o vosso gosto se gostarem deste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras! Tchau!